Boa tarde a todos, deputado Sabino, presidindo a sessão, em nome do pastor Eliesi, quero cumprimentar toda a mesa, venho aqui me ajuntar aos parlamentares para agradecer a essa instituição que tem se preocupado com uma educação que traz princípios e valores. Sou mãe de dois alunos da Escola Adventista do Sarandi, quero saudar aqui o diretor Valdinei da nossa escola, também deputado Dalciso faz parte da minha bancada, seus filhos também estudam na Rede Adventista de Itacoara, para vocês verem que nós prezamos por uma educação, não somente uma educação de qualidade, mas aquela educação que preserva ainda hoje princípios e valores, que não só ensina a matemática, a geografia, a história, mas que ensina a ser um bom cidadão, aquele que preserva a família, que preserva os valores cristãos e que eu consegui constatar isso na Escola Adventista. Não sou como deputado de sur, não estudei lá, mas meus filhos estudavam numa outra escola cristã e eu comecei a sentir que a escola estava perdendo seus princípios e valores. E agora completo dois anos que meu filho estuda na Rede Adventista, meus filhos, né? A minha filha está no primeiro ano, completando o primeiro ano e o meu filho ontem, pôde chegar em casa e dizer que completou o oitavo ano e está passado. E cada vez admiro mais, porque é uma rede em que todas as escolas que nós conhecemos têm buscado o mesmo objetivo. Ensino de excelência, materiais ótimos, eu quero dizer isso, e acima de tudo, educação com princípios e valores. Numa sociedade que tem se perdido tanto, a Rede Adventista ainda traz a preocupação de ajudar o próximo em suas ações. Pode ser na maneira escolar, divertida, nas suas gincanas, como foi na escola, mas arrecadando materiais onde doa a comunidade que está ao seu entorno, como alimentos, materiais de higiene, ajudando instituições que acolhem, levando os alunos a ter aquele olhar mais humano pelo próximo que está ao seu redor, dando graças por ter uma oportunidade de estudar numa boa escola, privada, sim, mas sem deixar de olhar para o lado, para aquele que mora no seu bairro, que precisa estender a mão. Parabéns à Rede de Ensino Adventista, vida longa, e espero que meus filhos fiquem por lá até completar o seu ensino médio e fundamental e dizer para vocês que podem aqui encontrar muitos parlamentares que ainda prezam pela vida, pela família, por princípios e valores. Parabéns.